Que graças a Deus, que graças a Deus Portão do Arrocha Saulo Comor, um romântico e apaixonado Tô no celular, falando de um bar Bebi todas pra poder ligar Perdi um grande amor, não sei o que fazer Amigo louco, tô liguei pra te dizer Manda um recado e um beijo meu Sei que ela não perde o...